Meu filho desencarnou com 29 anos, fazem 7 meses. Ontem sonhei com ele me dando um abraço mais gostoso do mundo. Só que ele estava com 5 anos de idade. O que isso significa? É uma consulta psicanalítica, tá certo? Eu não vou fazer uma interpretação espírita. Brincadeiras à parte, na psicanálise eu faço interpretação de sonhos. Mas eu só faço interpretação quando eu conheço o contexto emocional das pessoas que eu atendo. Então é importante a gente falar sobre isso. Olha, o teu filho com 5 anos é uma, sem dúvida alguma, é um lugar dentro da tua memória afetiva muito especial. Muito especial. Eu creio que você recebeu a visita espiritual do seu filho. Quando você desperta com essa emoção muito agradável. E é isso que a gente precisa entender quando algum ente querido, seja filho, marido, alguém que nós amamos e partiu. Enquanto nós não estivermos dentro do nosso equilíbrio emocional e espiritual, fica muito difícil que haja um encontro dessa natureza bonito como esse que você vivenciou. A imagem do seu filho com 5 anos é o mesmo filho. Ele desencarnou com 29 anos. Você abraçou o seu filho. A essência. Talvez na infância o abraço na criança desse você a compreensão de que existia um filho ali que nunca se separaria de você. Essa imagem reflete isso. Ali era uma segurança que você vivia de um momento muito especial da tua relação com a tua criança. Mas ele volta, vocês se encontram, ele te abraça, se mostra dessa maneira e está te dizendo, mãe, eu estou vivo. Eu continuo aqui. Então você abraçou a melhor lembrança. A lembrança de uma fase em que havia uma plena segurança. Até de que não existia morte entre você que a separaria um dia desse seu filho. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.